Certo, hoje o governo com a plataforma do E-Social, ele disponibilizou o acesso através da conta gov.br. Só através dessa conta gov.br você vai ter acesso ao E-Social e poder registrar, admitir o seu funcionário. Não só no E-Social também, ECAQ, Meu NSS e outras plataformas do governo federal. Então você tem que ter isso, o primeiro passo é isso, para você estar admitindo um funcionário hoje, pessoa física. E o que eu preciso para poder, o que eu tenho que ter de informação da pessoa que eu vou estar contratando? Como que é o processo? É igual a uma empresa? O processo admissional é o mesmo de PJ hoje. Então a gente, nós da ESA já até tem uma ficha pré-admissional, né? Que você vai desde o nome, CPF, endereço completo, dependentes, tudo isso, tudo isso tem que estar ok. Principalmente a parte de documentos, eles tem que estar certinho na Receita Federal, porque vai fazer a checagem através do CPF. Nem é o NIS, mas hoje, hoje é o CPF, CPF que manda. Então é totalmente casado, então por isso que eu tenho que ter essas informações do meu contratado. Totalmente casado, você faz a validação dentro do E-Social, se você tiver com o nome de casado e no documento não tiver, você não alterou na Receita Federal, vai brecar. Então primeiro você tem que consertar, fazer o acerto, nome de casado ou votou para o nome de solteiro. Tem que fazer o acerto para poder seguir para frente. Não impede de fazer a admissão, a gente consegue fazer a preliminar até fazer esse acerto. Então a gente consegue fazer a preliminar. E referente à questão, você me disse que é o mesmo processo de que se eu fosse uma empresa, se fosse uma empresa PJ contratando. Então a pessoa que não está contratando tem que passar por exame adicional, os exames periódicos, todos aqueles exames rotineiros que a gente tem quando a gente trabalha numa firma? Exato. Então vai ter o exame admissional, vai fazer o exame admissional, é uma segurança para o empregador, também para o funcionário. Tem que fazer o ASO, que é o periódico, com certeza. E além disso, vou entrar na questão do aumento salarial. Cada ano, como não tem um sindicato da categoria, vai acompanhar o salário mínimo federal ou estadual quando corrigido. Até esse ano a gente não teve a correção do salário mínimo estadual, só o federal. Então a gente acompanha esse salário. Então o salário tem essa previsão conforme o conhecimento do... Conforme, como não tem o sindicato da categoria, volto a dizer, você vai acompanhar o aumento do salário mínimo federal ou estadual. Então, todo ano tem aumento do salário mínimo federal. Estadual, esse ano ainda não saiu. Geralmente saia final de março, ainda não saiu. Então o que a gente aguarda, se não saiu o estadual, a gente passa o percentual. Se o salário estiver abaixo, hoje o salário mínimo federal está 1.302. Aí eu tenho um funcionário registrado por 1.200... Que era o antigo 1.283, que era o estadual, se eu não me engano. Então eu tenho que corrigir esse salário para 1.302. Ok? Pelo menos no mínimo federal tem que ficar. E se ele ganha acima, o meu empregado doméstico hoje, o meu cuidador, ou até o cara de chacra, que ele trabalha na minha chacra. Se ele ganha 2.400, 2.500, 3.000, eu passo o percentual do aumento. Ele não pode ficar sem aumento. Ele tem que ter o aumento. Ele tem que ter o aumento. Se inscreva no canal.